Nesse sentido de que a galera não está treinando, né? Então, quando a gente está falando aí do MPL, a galera não vai, acredito eu, pegar um pique que não tenha sido bem treinado para a composição. Então, interessante aí. Gostei aí, inclusive, Balmond de último banimento para Sons, que tem sido banido também por causa do seu grande potencial de controle de objetivos neutros na selva. Exatamente. E aí, agora, o último banimento da equipe da Cyber foi em cima do Estes, né? Esse suporte aí que faz esse papel de roaming. E agora, esperando o que a equipe da Sons vai trazer uma Eritel, hein, Rolizeira? E tem Natália outra aí, né? Passou até agora, ninguém viu. Entendeu a piada? Ninguém viu. Ela está na passiva desde ontem, Rolizeira. E ninguém pegou ela na passiva de ontem ainda, ela está aí, por aí. Ela anda sumida, é. A piada já está com 50 anos, já, hein, Rolize? Caramba. Eu sou o tiozão do Favê, né, pô? Ah, tem que ter, tem que ter, rapaziada. No churrasco, então, é essencial que tenha. Bora que bora, então, 30 segundos aqui para saber quais serão as duas últimas escolhas da equipe da Cyber. Deve me contar já o que já foi picado por ali, Carlinha. Está faltando ainda um jungler. O Claudio pode vir na rota da selva, vamos dizer assim, mas ele não está tendo muita prioridade mais, né? Então, vamos ver o que o Israelzinho vai trazer junto com o Reis. Matilda e o show. Cara, ontem a gente viu um show jungle. Será? Será que a gente vai ver de novo? Hum, acho. Mas aí se ele for jungler, aí vai, vai... Ah, se não. Bugou, bugou a minha cabeça. Bugou a minha cabeça. Quero saber se o Rolizeira vai esclarecer para nós. Mestre, por favor. Cara, Valentina... Será que a Sabe está aprontando aí? A Valentina, ela só tem dois lugares para ir, né? Ou é no mid, ou é na selva, que ainda não é tão interessante assim. Mas um abraço para o Xangão, ele curte muito a Valentina na selva. Mas aí se o show não vai, sei lá, né? Esmeralda, com certeza, é gold, né? Ou, perdão, XP. O Claudio é gold. E aí Matilda, a rotação, aí o mid ficaria entre show e Valentina. E entre show e Valentina, mid, eu prefiro Valentina. Mas, Rolizeira, ontem a gente viu uma esmeralda jungle, Rolizeira. É, tem essa também, né? Aí chega lá, tem uma Matilda jungle. O quê? Não, não, não. Não, não, porque aí no multiverso da loucura, tudo tem limite, Rolizeira. Pelo amor de Deus. E aí aquela coisa, o que o Hakai de jungle não é para o Chris, o Rolizeira não está muito feliz com essa questão de possibilidade de esmeralda jungle, né, Rolizeira? Exato, vamos ver se não vai vir, né? Eu não entendi muito até agora aquele bando me citar, cara. Eu acompanho alguns jogos lá de fora, claro que eu não consigo acompanhar todos, né? Eu não sou onipresente. Mas até agora eu não vi nenhum me citar lá fora. Eu acredito que ali da Cyber não tem nenhum, assim, que seja um deus de me citar. Porque senão a gente saberia também, né? Por estar sendo muito bem falado. Não entendi muito esse ban. Acreditei que iria vir um Harrod, querendo ou não, levou um buffzinho. Tá um pouquinho ali, entre aspas, no meta. Seria algo interessante de trazer. É uma ultimate que talvez não seria interessante da Valentina copiar. Mas, aparentemente, não veio, né? Então não entendi se a galera aí do chat, né? Que são aí a galera da bancada. E o chat também é a galera da bancada. Galera aí que já viu esse me citar lá fora. Ou tem algum motivo que quiser compartilhar com a gente aí. Tamo junto. Sinta-se parte dessa bancada. Sinta-se parte dessa família. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos, então. Sejam todos muito bem-vindos até o domanhecer. Porque está no ar a primeira partida entre a equipe da Cyber contra a equipe da Sons. Bem-vindos até o domanhecer. Simbora, Alizeira! Bora que bora da liquidária, família! Rapaziada falando ali que talvez o me citar seja o maior counter do Poveus. Mas, pô, você vai pegar um herói que está off-meta para dar counter em um herói só, sendo que é 5x5? Não sei se é legal, né? É mais um momento que nem aparece, né? Ih, rapaz! Já tem treta! Já está lá! Force Blood nas mãos da equipe da Sons. Pô, e para o tempereta, Alizeira! É isso! E olha o Raze! Quase! E olha o Raze no Flameshot! Meu amigo, a equipe da Sons começa com tudo, ritmo frenético. E, Razeira, é um show na Jungle. É um show na Jungle, né? É um menino aí, um monstro, né? Mais monstro que ele, só o Guilherme do Vale ali, que é a enciclopédia do ML. Está faltando ele aqui. A gente vê aí o Zoro aí já fazendo essa limpeza de rota tranquilamente. E o Gu vai ter que botar pressão, né? Selena, se perde mapa, perde efetividade. Calma, olha só, está no Upatize agora. São três contra dois. Três jogadores da equipe da Cyber fazer essa movimentação um pouquinho mais insana aqui para a rota superior, que está o Upatize. Então, é essa pressão natural que tem que ter em cima do jogador, que é do Gold, que vai tentar ativar essa passiva do Tio Patinhas. Coisa que a gente estava até falando antes do jogo, né? O Upatize... Não, 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 no Upatize. É o Six, perdão. É o Six que tem aquela questão, né? Não tem tanta participação em abaixo assim. Ele se preocupa mais na questão do farm, né, Valizeira? É, tem que tentar trazer bastante farm, né? Ainda mais uma Eritel. Ela vai precisar crescer o bastante. Trazer os seus itens de crítico, né? Para começar a irritar essa galera. Tepereta vai botar pressão. Gosto muito. Abate rolando, né? 2x1 e é Calditor, tô rico. Olha, Calditor, meu querido. São três jogadores aqui para Cyber, contra o Busiz e também o Tepereta. Para quem vai ser... Sim, sim, sim! Tá lá! Israelzinho consegue. A Tartaruga já tem também um giro pesado. É mais uma eliminação, tá tudo igual até o momento. Dois abates para Cyber, contra dois abates ações. Tinto um... Para o jogador do Six. O jogador do Six não tá tendo uma vida tão boa assim, Valizeira. Cara, que dó do Six, né? Tá tomando muita pressão. Jogar contra a Selena é algo realmente horrível. Você ficar aí com essa sensação de que toda hora vai pular uma flecha abissal em você. Então é algo muito chato, realmente. O Gu tem esse potencial aí de jogar com Selena, né? Ele tem uma boa mira aí, ó. Acabou de rapo para ser humilde, enquanto eu falo. E aí a gente acompanha nesse momento o Tepereta, né? Sempre puxando o Prox e não deixando a Esmeralda jogar. Por quê? Porque futuramente a Esmeralda vai ser muito mais útil para a equipe toda, enquanto o Dairoth não. Então ele tá tentando tirar o máximo de proveito dessa lane phase que ele tem com ela. E vai vir treta, Rico! Meu Deus, tá lá! Caminho do Dragão, muito bem conectado pelo Israelzinho. Enquanto na rota superior, inclusive, o tiro pesado, mas ainda não tem eliminação. O Yuji também com o Reis e são três jogadores da equipe da Sons. Eles tentam responder de qualquer maneira. É o Kroll e o Crossmap que vai dando muito certo para a equipe da Sons. Ainda não conseguiu derrubar essa primeira torre, mas olha, tá muito perto. O Lobo Mal chegou ali, Rodesteira, com o assopro, já foi. É, não tem como, né? Eu sei que agora ele vai gastando a sua ultimate para fazer clean wave, exatamente para... opa, quase pegou aquela mordida ali. Nossa! Para evitar, né, esse dive, porque a quantidade de vida que tem essa T1 da parte superior provavelmente viria um dive em sequência. Então ele gastou a ultimate, só que agora ele não tem ultimate e essa torre vai cair. Olha o Gwen, forçou. Nossa! Não derrubou, voltou, derrubou, tá lá. É First Brick a favor do time da Sons. Olha, o Israelzinho ali foi estunado na hora do Jet Kondor. Ele ainda vai para cima, faz essa front line. O Reis também já chega. É a Matilda. O Israelzinho agora consegue se aproveitar o dash. E agora tem jogadores da equipe da Sabre que vão fazendo essa movimentação para a rota inferior. Porque já tem mais uma Turtle, que já foi imediatamente iniciada pela equipe da Sons. É o Tepereta, juntamente com o Zizo. O Syndra também tá por ali. Olha o Zoro, vai tentar o Flambo. São quatro jogadores. A equipe da Sons agora pode ser sendo inchada. Já tem vindo pesado. Tenta! A equipe da Sons vai agora também. A ultimate do Cloud. Eliminação em cima do show, meu querido. Israelzinho agora foi para a base. Já tem a Esmeralda também em cima do Akai. Olha lá, o Six também já paga com a vida, meu querido. São dois a base a favor da equipe da Sons. Olha o Tepereta, juntamente com o Raze. Olha o Gu, o Syndra, vai para cima. O Gu agora fica um pouquinho mais esforço. Sai daí, meu filho. Não, não, não. Ele foi eliminado. Vantagem para a equipe da Cyber, meu querido. Rolizeira, cinco a quatro nos abates. É, a Cyber veio empolgada, veio para mostrar o que sabe. Tá aí, cinco a quatro. Vantagem até o momento. Dois abates na mão do Zoro, que é bem interessante, né? E a gente tem até o momento aí o Six levando um abate também. Não é legal para esse Cloud. Vai demorar um pouco mais para ele crescer, né? O Cloud que precisa de dois itens. Precisa da Caçadora. Precisa do Golden Staff. Então, é algo que vai ser um pouco mais tarde aí. O Portspike, né? Do atirador da Cyber. Enquanto isso, a gente tem o Upatz, que está com uma assistência. Farmou uma Gold e energia inteira. Acredito que a Iritel, que era para aparecer depois do Cloud, provavelmente possa começar a aparecer antes e trazer problemas para a Cyber. Calinha, vamos aí para seis minutos de jogo. O Gold, tudo igual. Está empatado ali. Agora não, né? Tem uma vantagem um pouquinho ali de mil de ouro a favor da equipe da Stones. Calma, porque o Reis agora é obrigado a utilizar o Flash. E o Uji também está por aqui, juntamente com o Six na rota inferior. A equipe da Stones ensaiou ali, ensaiou uma tentativa de engage. Eles agora vão fazendo ali essa volta. O Buziz agora faz essa front line, esse pete check. O Reis sabe da aproximação dele. Juntamente também com o Syndra, o Six, o Uji está ali parado. Olha essa flecha abissal. Conseguiu conectar também agora, juntamente com o Flameshot. Six, meu querido, utiliza o ultimate. Eles vão para cima. Caminho do Dragão, mas já tem o ultimate do Akai mais uma vez. É em cima do Gu. Ele pode ser eliminado. O que acontece? O eliminação foi para cima do Bobeus. Já tem também dois abates a favor da equipe da Stones. Pode cair a casa. Mas aí, meu querido, olha onde está o Syndra. Debaixo da torre. Double kill nas mãos do Uji, rolinzeira. É, meus queridos, o Uji não está distribuindo videogame, está distribuindo abates. Brabíssimo, menino. 3 barra 1 com essa Valentina. E olha lá, é pressão, é pressão. O Tepereta vai tentar limpar, hein? Sim, Tepereta, meu querido, é dois contra um. Mas ele coloca dois jogadores da equipe, dá saída para correr. Chega ele, o Uji. É o do Play. Não, não, não. Não, consegue sair ainda no limite da honra, Tepereta. E aí, assim, minha querida Carlinha, agora... Nossa, pera aí. Eita, papai. Olha, a Selena foi para cima do Zoro. Não teve chance nenhuma. Mais uma torto. Imediatamente aqui, iniciada pela equipe da Stones. E dessa vez, não vai ter contestação. E aí, Carlinha, o jogo agora com 7 minutos e 16, está tudo igual. Vamos dizer assim, está 50-50, porque as duas equipes aí estão procurando as ações o tempo todo, né? Sim, está tendo luta o tempo todo e já vai ter mais uma aqui, pelo visto, não vou conseguir falar. Nossa senhora. É o rei de justamente agora com o Uji também. Se for três jogadores da equipe da Stones aqui na roda do meio, eles não vão deixar essa torre cair. O foco, a pressão em cima dela. Hum, mas olha o meu querido, perdidinho no meio da porradaria. Mais um abate-papo a favor da equipe da Cyber, mais um nas mãos do Uji, Carla. É, mais um para o Uji que está crescendo, está crescendo rápido, né? A gente tem também aí o Zoro com essa Esmeralda também, que olha só, inclusive, é o Uji maior dano causado. Que está, apesar das tentativas, né, de ser anulada, a Esmeralda ser anulada pelo Daryl, não deu muito certo. O Zoro conseguiu lidar e ao Daryl. Tentativa de Daryl, meu querido, na rota superior, já tem o Uji com o giro pesado. É o Panda, não, era a Valentina ali com a ultimate do Akai. Só que na rota inferior, Tepereta foi eliminado. E de brinde também, a equipe da Cyber vai garantir o AT2 da rota inferior, Carlinha. Continue. É difícil, olha lá, é só o entrar que começa a agitar. Não querem deixar a Carlinha falar o que é isso. Olha o Zoro, foi conectado ali pela Flecha Abissal, foi para cima o Gu, mas não tem um dano suficiente ainda para dar aquele K, aquele Burst. Mais uma Flecha Abissal em cima do Haze. O ultimate do Akai, eles vão para cima, são 3 contra 3. Haze, meu querido, sai daí, levou muito dano. Já tem o ultimate do Coveus mais uma vez. Já chegou o Patiz, agora fita o Flanco. É uma Eritel, ela sim, agora tem muito dano, mas ainda não tem eliminação. Não, 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 4 contra 4. Foi uma rixa no mid, mas não teve abate, Carlinha. Peraí, calma. Olha o Zoro, justamente com o Israelzinho, já tem um countering desde a equipe da Cyber. O Zoro agora, meu querido, sai daí. É obrigado a se reposicionar. Flecha Abissal, Sega, golaço da Flecha Abissal. E aí, as duas equipes agora recuam. Agora sim, Carlinha. Eu acho que vai dar para você falar alguma coisa. É, está agitada demais essa partida. Estou gostando bastante de ver, são trocas constantes aí entre os times. Mas a Cyber tem se saído um pouco na frente para garantir esses abates. Até porque a Sons, em alguns momentos, tem aí deixado a galera meio que fora de posição. E é, luta pelo Lorde. Hum, Buzizio, sai daí, meu filho. Não consegue ter eliminação, mas olha a equipe da Sons, vai para cima da equipe da Cyber. Já são dois abates, já tem um Sixx agora com ultimate, ele utiliza o holograma de batalha. Mas os jogadores da equipe da Sons estão muito miados. Eles não podem continuar esse aqui em parte. Mas aí o Gu, de fato. Aí, rolizeira. O Gu chegou ali e ficou mais perdido do que cebola e salada de fruta, né? É, meu querido, depois do repouso vocal, olha o Israelzinho virindo. Meu Deus, mais uma vez, monstruoso nas mãos dele. E hoje, com essa valentina, está destruindo tudo, rolizeira. 13x10 nos abates, 29k contra 27k nesse momento. Tem 2k de vantagem aí. O time da Cyber, caçadora na mão do Upa. É cal de Lorde, mas é uma cal arriscada, hein? Eu não botaria tanta fé só tirando o Sik e o Syndra. Vai ter treta, Rico. Já tem treta, o time é de Damatito, mas ela ganhou muito dano. Juntamente agora também com o Yudi. É o giro pesado, é o valentina. O Lorde agora vai ser resetado. Já tem eliminação nas mãos da Selena, meu querido. Deve ele até agora utilizando o Flash. Lá vai o Hazen para cima deles. É a Matilda aí, Hazen. Não pode dar essa emocionada. Mais uma bate-a para a porta da equipe da Sons. Tem a vantagem do Mekka, mas calma, porque o Buzizio está miado. O Ubu também está com pelo menos uns 70% ainda do HP. Eles tiveram aquela menção que ia fazer o Lorde, mas eles resolveram realmente recuar, jogar com mais cautela. Não, só porque eu disse agora, o Patizzi já inicia esse Lorde, vamos dizer. Fez a fake call para tentar atrair os jogadores da Cyber. Acabaram tirando dois e agora dominaram esse covil. O Gu está em um bom posicionamento. Dá para tentar fazer, mas vai vir cauda Cyber. Pode vir roubo. E o Uji agora foi totalmente anulado, meu querido. Já tem um giro pesado mais uma vez. Olha esse Lorde, o Lorde vai ficar. Já está lá. Garantido para jogadores da equipe da Sons. Mas olha, olha, olha o Sink. Que ultimate linda esses jogadores da Sons. O Guzizio agora também pode ser uma oferenda. O Uji vai para cima, meu querido. Cadê, 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 cadê? Olha o Chase em cima do Gu. Ele não vai conseguir. Está lá. Mais uma. A gente afabora a equipe da Cyber. A equipe da Sons garante o Lorde, mas paga muito caro, Rolizeira. Caríssimo. Perdem Sindra, perdem o Gu nesse meio do caminho. E aí vai complicando, né? Agora não vai ter como eles puxarem para contestar, tentar tirar objetivos com esse Lorde. A Cyber consegue avançar. E aquilo, né? Quanto mais espaço de mapa eles perdem, mais efetividade a Selene perde. Então, não sei se é tão interessante. Olha o dano que o Upa está dando no Sons. Nossa! E Sons chegou assim, família, vou ter que recuar um pouquinho aqui, tá? O Airitel está me gritando, como diz o Rolizeira. Está demais o Upa-X. E é isso, Carlinha. O jogo está muito disputado. Calma, porque agora tem o Ultimate mais uma vez. É do Akai. É em cima desse Red. E Zayel Zibora pode pagar com a vida. Já disputou o Imortal. Ele pode ir agora no final. É o que está acontecendo, meu querido. Já tem o botão do Merck. É a equipe da Sons. O Ultimate mais uma vez. O Sics, mas não é um dos melhores. O jogador da Sons agora sim já tem o Double Kill nas mãos desse Dyeroth. Eles vão para cima ainda. Olha o Sintra com o Ultimate do Coveus. Mas aí ele fica um pouquinho esforço. Pode ser eliminado. O que está acontecendo por aqui? Olha o Zayel Zibora está lá. Tem eliminação em cima dos Pintra. O Zoro continua justamente com o Yuji. São três jogadores da equipe da Sons. Mas o Ultimate também pode pagar com a vida. Já tem eliminação nas mãos dele. O Patizio está próximo na guarda do Yuji. Utiliza o Flash, mas para o lado errado. Já tem o Chase infinito. Enquanto isso, o Kudami pode pagar com a vida. Lentário nas mãos do Yuji. Agora é dois contra um, mas o Tepereta dá conta, Olha o Zayel Zibora. Dá o Pau-Kill nas mãos do Yuji. Será que ele vai sair? Será, será? Tem Tepereta, tem agora o Buzizio. Ele utiliza o Dash. O Zibuzido vai agora com o T-Mate. Ele consegue escapar, olha o Zayel Zayel. Yuji é um monstro. Mas também o que o Upatzi fez eu não entendi, cara. Deixou de dar o hit nele ali, o último hit, umas quatro vezes. Aí o Yuji ficou saindo e entrando na bust, esperando o cold-down, dando kit-back. Não entendi muito o que o Upatzi fez. Custou caro, custou aliados da equipe dele. E o Yuji jogou muito bem e se aproveitou do mole que o Upatzi deu. É, minha querida Carlinha. E tá aí, ó. O Upatzi, que depois dessa jogada um pouquinho duvidosa, mas mesmo assim é o top dano do time, né? Da Upatzi. É, top dano. Mas olha só, o Yuji também tá coladinho ali. Inclusive ali, bela luta do Yuji. E o Upatzi tem que tomar um pouco de cuidado, porque já deu pra perceber que não basta só ter esse dano e estar free hit. Porque ele acabou ficando ali free hit na luta, né? Ele tem que lembrar também que ele é um pouquinho papel, né? Também não é só ir pra cima sem nenhum cuidado, né? Tanto que o Yuji ali conseguiu garantir o do gol físico dele. O Itácio... Eu vou chamar aqui o comentário do Itácio de Souza aqui no YouTube, que ele falou assim... Parece os Fominha que caem comigo. Não vou julgar, porque às vezes pode ser eu de Fominha, tá? E tá, os que caem ali também pra tentar essa aqui. Isso aí era eu jogando aí. Fica um pouquinho mais complicado. Mas é isso aí, então. Agora mais um Lorde. Esse sim. É o Lorde aprimorado. O Raze já faz menção, dá a cutucada no Lorde. Já tem aqui a tentativa de Flecha Abissal. E aí os jogadores da equipe da Souza também já vão fazendo essa dança. A dança do Lorde. Dança, Lorde. Dança. Já tem agora a Flecha Abissal em cima dele, do Yuji. Mas ele consegue sair. Não tem a Fissura Abissal até o momento. Já vai pra cima agora o Syndra. Utilizou a ultimate em cima do Israel. Olha. Mais uma vez, meu querido. É o que vai acontecer agora. Já tem o Patize. Ei, e não é mili não. Sai daí, o Patize. Já tem agora também o ultimate do Syndra. Vai pra cima. Em cima do jogador da equipe da Souza. Já tem double kill nas mãos do Zoro. Olizeira, a casa da Souza vai caindo. Tem pereta, pode ser mais um. Vai ficando de oferenda. Não tem Lorde não. Olizeira, parece que vai ser do mid mesmo. Vamos. É, meus queridos. Vai correr pra win a Cyber. Porque a Sons não soube comprar teamfight. Eu acho que o Upat está sem regen, cara. Está sem sustain. É, meus queridos. Já tem super minions. Já tem super minions na roda do meio. Cadê a wave de minions? É o Raze. E o Israelzinho vai focando. O Cristal juntamente com o SIG. Já tem ultimate de mais uma vez. A equipe da Sons vai tentando defender de todas as formas. Mas não tem jeito. A equipe da Cyber garante 1 a 0 na série, Rolly. É, meus queridos. Garantem a vitória Cyber no primeiro confronto. E eu não sei, cara. Mas eu acho que essa Iritel estava sem sustain, cara. Pô, fecharam a armadura de lâmina lá. Obrigado.